É, gente, a Zambelli está desesperada e até recorreu a soltar palavrões para mostrar o desespero dela. Você não sabe, o relatório da CPMI do golpe indiciou a Zambelli. Aqui, a relatora relembrou a ligação da Zambelli com o hacker Walter Delgatti Neto, a atuação dela para tentar simular uma fraude nas urnas para poder motivar o golpe. A relatora lembrou toda a atuação da Zambelli e aí concluiu dizendo o seguinte. Gente, entrou no Clauduro bolsonarista reconhecidamente golpista e Carla Zambelli. A parlamentar definitivamente fazia parte dele. Assim, Carla Zambelli, Salgado de Oliveira, deve ser responsabilizada pelos crimes descritos nos artigos 288, Associação Criminosa, 259, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, 359, Golpe de Estado do Código Penal por aderir subjetivamente às condutas criminosas de Jair Messias Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, colaborando decisivamente para o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro de 2020. Pois é, aí a Zambelli resolveu tentar se defender. Eu vou chegar nos palavrões. Os palavrões estão aqui, viu? A parte em que ela destrambelha completamente e começa a citar ataques a ela online e querer caracterizar os seus adversários com essas palavras de baixo calão, como se a gente não pudesse criticar duramente a Zambelli sem proferir nenhum palavrão. Então, Zambelli, eu, por exemplo, eu acredito que você é uma pessoa que cometeu crimes e, por isso, deve ser punida pelos seus crimes. Não preciso te xingar, não há necessidade. Mas, enfim, a Zambelli soltou o seguinte. Veja uma tentativa de defesa dela. Eu vim aqui para comentar o meu indiciamento pela CPMI do 8 de janeiro. Hoje o doutor Ives Gandra Martins fez um vídeo bastante esclarecedor em que ele diz que dia 8 de janeiro houve vandalismo, houve quebradeira, mas de forma alguma aquilo pode ser comparado com terrorismo. E a relator Elisiane Gama, sem me dar qualquer direito de resposta, sem me dar qualquer direito de defesa, eu me apontei para ser convidada, para ser convocada, me disponibilizei para uma cariação e, mesmo assim, não fui ouvida pela CPMI. Eles fizeram com base na fala de um mentiroso, Custumaz, que isso não sou eu que estou falando, é a Polícia Federal quem fala, e me acusaram de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Eu fico imaginando como é que uma pessoa como eu pode ser alguém tão perigosa assim, né? Golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Eu consigo pensar em um cidadão em São Paulo, Zambelli, que acha você bem perigosa. Ficou com bastante medo de você, medo pela própria vida. Vocês lembram daquele cidadão? Um cidadão negro, periférico, que fez uma provocação para você falando de espanhola, e aí você, né, quase produziu uma tragédia. Lembram disso? Eu lembro. Eu acho que ela errou a pronúncia, né, mentiroso contumaz, né? É engraçado que esse mentiroso contumaz, que agora você ataca, né, você tirou foto ao lado dele, toda sorridente, você queria utilizar o conhecimento dele para ajudar o bolsonarismo. Interessante isso, mas a Zambelli... Olha, é muito interessante isso. Mais interessante vai ser a resposta que a Jandira Feghali vai dar à Zambelli. Aguardem a Jandira. E pensar que sozinha, sem minhas redes sociais, porque eu não tinha minhas redes sociais naquele momento, tinha sido todas elas cheadas de ar, do ar, ou seja, não tinha contato com ninguém na época do 8 de janeiro, e simplesmente foi indiciada sem qualquer forma de defesa da minha parte. E além de tudo, ela considera somente as falas de um mentiroso contumaz. Então eu repúdio a essa CPMI, nós vamos enfrentar a justiça, sem medo algum. E quem tenta abolir o Estado Democrático de Direito não pode ter outro nome, senão terrorista. A minha total solidariedade à senadora Elisiane. Ela não é deputada, portanto não pode responder aqui neste plenário, mas eu como mulher, como parlamentar e como membro titular da CPMI, quero aqui registrar o trabalho sério, íntegro, dedicado de cinco meses de desenvolvimento daquela comissão parlamentar de inquérito. Cinco meses de trabalho. E faz um relatório ousado de quem investigou, de quem estudou, de quem leu todos os documentos, de quem fez um trabalho com a visão de quem quer investigar um ato contra a democracia no Brasil, que não foi no dia 8, ele começou muito antes. Era um processo golpista que se construiu no país. Pela primeira vez na história se propõe um indiciamento de oito generais. Oito! Isso nunca aconteceu na história do Brasil, e eu quero alonjar a coerência, a coragem, a seriedade e a integridade da senadora Elisiane Gama. Quem é que queria a CPI do dia 8 de janeiro? Eram aqueles que hoje são oposição ao governo Lula. Verdade, excelente a fala da Jandira, a Marcon aqui também falou bem. E olha, essa tentativa de minimizar o oito de janeiro como delinquência, destruição de patrimônio público, eles queriam... Repare, é uma tentativa de golpe, revolta do cocô, ridícula, tabajara, todas essas coisas. Mas, mas, era uma tentativa de golpe. Eles queriam subverter o Estado Democrático de Direito. Eles queriam impedir que Lula fosse presidente e colocar Bolsonaro em seu lugar. Então, é uma subversão da democracia brasileira. É um crime gravíssimo. Há quem diga que 17 anos talvez seja pouco. Seja pouco pra essa gente. Mas, enfim, e aí tem o episódio dos palavrões, né? O pastor Henrique Vieira começou a falar, e aí a Zambelli não aguentou, e tentou retrucar, e citou as redes sociais, e foi essa cena aqui que vocês vão ver. Bolsonaro tentou contratar um hacker para desacreditar as urnas. Por intermédio da deputada federal, bolsonarista, extremista, Carla Zambelli, houve a tentativa de contratar um hacker para desacreditar as urnas. Pitoresco, bizarro, surreal, mas aconteceu. Provavelmente, inclusive, com dinheiro público. A ideia era tumultuar, dificultar, frustrar, ou até mesmo impedir o processo eleitoral, colocando dúvidas a respeito da sua lisura, sem provas e sem indícios. Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, que é o senador Fabiano Contarado, eu vou conceder três minutos à deputada Carla Zambelli, que foi citada na fala do senador... Não, foi citada, deputada. Como estão? Obrigada, presidente. Tem três minutos, deputada. Obrigada. Presidente, se todo indiciado for falar aqui... Quem vai, deputada, quem for citado, pejorativamente, vai ser... Como sempre foi, inclusive, vossa excelência. Eu concedi a vossa excelência... Eu também fui citada por ele. Não foi citada de maneira positiva. Não é positiva. Eu vou conceder como eu concedi a todos até agora. Ela está indiciada no relatório, ele só citou isso. Absurdo isso. Queria agradecer, primeiro, a defesa das mulheres, da bancada feminina, a meu respeito. Ontem, depois do indiciamento, eu coloquei no meu Twitter, presidente, que eu fui indiciada aqui, e os primeiros três comentários foram os seguintes. Me desculpe pelas palavras. Eu vou ter que quebrar o decoro, mas eu estou lendo o comentário. Tchau, pistoleira. Vai para a cadeia mamar a rola do teu presidente genocida. A gente gostaria de evitar isso aqui na CPMI. Eu estou lhe concedendo a palavra com todo o respeito, mas isso aqui não é lugar de se falar pornografia. A senhora, por favor, contenha a sua fala. Respeite esse ambiente, porque não é razoável a senhora vir para cá tratar. Sabe o que é essa fala? Essa fala é a resposta. Não, absolutamente. De pessoas como esse senhor que me antecedeu, e que diz que eu sou uma pessoa violenta, me chamando de extremista, quando, na verdade, eu só sofro as consequências... Presidente, o senhor pode retomar meu tempo. Mas não, pode continuar. Não, mas o senhor falou no meu tempo. O senhor vai retomar meu tempo. Eu não estou lendo uma palavra que é minha. Eu estou dizendo que eu sofro as consequências por conta de ter sido a única parlamentar indiciada. E quem tem ódio ao bolsonarista, às pessoas conservadoras, é uma mulher? Não somos nós, conservadores. É a esquerda que vem me atacar. Eu estou lendo um comentário que já te ofendeu. Imagina meu filho ler isso, Arthur Maia. Imagina meu filho que já tem acesso às redes sociais ler esse tipo de coisa. Imagina o meu marido, que é um policial militar, aliás, relatora do Estado, do Ceará, e não do DF, como a senhora tentou pegar o suicídio dele. Nem isso conseguiu fazer direito. Imagina meu marido e meu filho. Imagina meu pai, que está lá no fundo agora, me assistindo, ler um comentário como esse. Se ponha no lugar dos meus familiares primeiro. Sou extremamente, sim, honesta, ética e coerente. Eu solicito da taquirafia que retire as palavras iniciais proferidas pela deputada Carla Zambelli. Eu quero dizer que todos nós, que somos pessoas públicas e que temos rede social, nós estamos sujeitos a sermos ofendidos. A minha rede social, eu creio que todos os parlamentares de rede social sofrem ataques da sua rede social. Isso não nos dá o direito de vir... Mas tem gente que leva pra Polícia Federal. Isso não nos dá o direito de vir pra cá, pra um ambiente de uma... Pois é, o presidente aí dizendo que... Pois é. Tem hater de esquerda que diz palavrão e falta com decoro. E daí, Zubeli? E daí? O que é que isso tem a ver com você ter contratado um hacker pra criar uma desculpa pra um golpe de Estado? Nada! Nada! Se você ficou chateada com esses comentários, leve eles pra polícia pra processar essas pessoas por ofensa. Se você for processar todo mundo que te ofende nas redes, viu, Zubeli? Eu acho que muitos desses processos vão cair na insignificância, mas enfim. É uma palhaçada da Zubeli. É puro teatro. E é desespero. Isso daí... Tentar fazer com que as pessoas tenham peninha dela... Porque teve gente que ofendeu ela nas redes... Isso daí é desespero. Isso daí é estar sentindo a água chegando e batendo. Tá chegando... E na verdade o que tá chegando é a polícia. Porque ela sendo indiciada, ela pode ser presa. Aliás, como já deveria ter sido presa, pelo que ela fez em São Paulo com aquele cidadão que tem... Tem muitos motivos pra ter naquele momento muito medo dela. Teve motivo concreto. De ter medo pela própria vida. Mas enfim. Eu sou o André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.